Qual é a noção do Malabar? Ah, corre atrás do meu. Eu já tinha visto que ele tinha lançado isto, mas não tinha. Isto é uma série de histórias, pelo que eu percebi. Para, pensa. Mas o que é que tens na cabeça? Não é só na construção civil que amassa. Vé cinzenta. Eu ando sempre a mil. Normal não vês a minha presença. Porque eu corro, eu corro, eu corro, eu corro atrás do meu. 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 Para, pensa. Mas o que é que tens na cabeça? Não é só na construção civil que amassa. Vé cinzenta. Eu ando sempre a mil. Normal não vês a minha presença. Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro atrás do meu. São só anodotas e vou dando voltas a todas as voltas que a vida me dá. Eu sonho acordado e vivo sonhando. E com os meus versos sou autoridade. É a minha paixão. A minha ambição. Foi essa a razão que me trouxe ao mapa. Cedo aprendi a suar cada etapa. Mas ao mesmo tempo tenho sempre a noção. Ter os pés na terra mas manter a raça. Levar o meu rap para toda a nação. Os putos da praça gritam o meu nome. E a minha mãe já sorri de orgulho. Ao ver que seu filho sonhou em silêncio. E hoje do palco já houve barulho. Eu fico sentado na minha poltrona. Que fico encostado ao canto do meu quarto. Com um copo de vinho. Choro tranquilo. E fico naquilo a olhar para os retratos. E que ocorra há muito há muito para correr. Posso vos dizer que a corrida é longa. Mas tenho a certeza que antes de morrer. Vou ter a certeza que o meu rap é bomba. Para, pensa. Mas o que é que tens na cabeça? Não é só na construção civil que amassa. Vé cinzenta. Eu ando sempre a mil. Normal não vês a minha presença. Porque eu corro. Eu corro. Eu corro. Eu corro atrás do meu. Está fixe este refrão, papo. Eu corro atrás do meu. E o verso do placote isto também está bacana. Eu corro atrás do meu. Eu corro atrás do meu. Eu corro atrás. Eu corro atrás do meu. Para, para, pensa. Pensa. Para, pensa. Mas o que é que tens na cabeça? Pensa. Para, para, pensa. Pensa. Para, pensa. Mas o que é que tens na cabeça? Deixa-me contar-te como é que as coisas andam. Tornei-me um ser constante. Com o meu sucesso eu fico niggas abrando. Estou no meu canto sem saber que eles canto. Niggas se tiram uma pinta. Pensam que aqui está caído o álbum. São tantos shows. Foto-se-me abaixo. Eu vou saber que inspira os outros. Quando somente eu digo o que eu acho. Quem me critica que me mama o cacho. Eu continuo no pé no chão. Caquei para o teu engraspo. Já passaram tantos anos. Me ao limpar o pó aos gantes. E aliar-nos quantos tanques. Que os tempos estão semelhantes. Terroristas talipãs. Só vejo o intercerto ao canjo. Cada um com o seu poder. Líder-se o teu amanhã. Eu prefiro ter a mente zã. Como sempre tive. Porque os meus ídolos estão na street. Eu não estou no ciclo. Os meus ídolos estão em cima deste beat. Fuck it. Os ídolos são aqueles que estão comigo. Para, pensa. Mas o que é que tens na cabeça? Não é só na construção civil que a massa desce e senta. Eu ando sempre a meu normal, não vejo a minha presença Porque eu corro, eu corro, eu quero Eu corro atrás do meu 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 Eu corro atrás, eu corro atrás Ok Pois é, está Está fixe, pá É bacana o Malabá ter feito isto Tipo, dele ter Dele ter basicamente Tipo, quase um filme feito com a Com o álbum dele, meu É uma cena fixe, pá Porreiro Porreiro Muito porreiro, meu Muito porreiro Gosto deste som Está fixe, meu Está bacana, sim senhor Está bacana, sim senhor Está a ver o que é que havia para aqui Sem ser as cenas do costume que eu já vi Não savez se é que era um filme que eu já via tramite O filme que eu já vi É um filme que eu já vi